Fala meu povo, beleza? Eu sou o Melke Rodrigues e hoje eu vim trazer pra vocês a crítica do filme Doutor Sono, a guardada sequência de O Iluminado, um grande sucesso dos anos 80, dirigido por Stanley Kubrick e a adaptação de uma das obras de Stephen King. E desde já, se você for novo aqui, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho das notificações pra sempre que sair um vídeo novo você ser notificado. Aqui nós sempre falamos de filmes, séries, animes e tudo relacionado à cultura pop. Então, vamos ao vídeo. Doutor Sono se passa 40 anos depois dos eventos que aconteceram no filme O Iluminado. Gente, a primeira coisa que vocês têm que perceber é que Doutor Sono não é apenas uma sequência do filme, é uma sequência do próprio livro. O Stephen King acabou criando um livro de Doutor Sono, que é a sequência direta do mesmo Iluminado criado por ele. O filme dirigido por Stanley Kubrick em 1980 foi um sucesso absurdo e até hoje considerado um dos ícones do terror, apesar de que o próprio Stephen King disse que não gostou muito do filme. Ele não gostou muito, por exemplo, da atuação do Jack Nicholson como o Jack. O filme Doutor Sono veio debaixo de grande expectativa e eu, pra ser sincero, estava muito curioso pra assistir esse filme porque eu queria saber como que seguiria a vida do nosso protagonista, o Dan Torrance. Agora, mais ou menos ali, na meia-idade, o Dan Torrance se tornou praticamente o que o pai dele foi no filme do Iluminado, se transformou numa pessoa, numa alcoólatra, usando drogas e tal e tal. A vida dele ficou uma merda. E agora ele tenta procurar um local pra se readaptar, se reorganizar, porque a vida dele praticamente ficou destruída após tudo que aconteceu no Hotel Overlook. A direção é do Mark Flanagan. Eu gosto muito da forma que ele dirigiu esse filme. Eu assisti Hush, A Morte Houve, que é uma das direções dele que eu gostei pra caramba desse filme. E aqui ele faz um trabalho muito bom. Eu acho interessante que a narrativa do filme é uma narrativa lenta, porém não a ponto de ser arrastada demais. O filme é bem longo, tem duas horas e meia, tem um ritmo lento. Então não é um filme, assim, pra um dia que você estiver estressado, sem paciência. Você precisa ter passão de paciência pra assistir um filme como esse. O filme não tem pressa nenhuma de te entregar o material, de amarrar todas as pontas que foram deixadas lá atrás em O Iluminado, só que o filme funciona como um filme individual. Porém, eu recomendo que se você for assistir Doutor Sono, você precisa ter assistido antes O Iluminado. Por quê? Porque senão você não vai entender as referências que tem no filme. Gente, tem muitas referências de O Iluminado. É um verdadeiro fan-service pra quem assistiu a obra anterior do Stephen King. E com certeza, se por acaso você nunca assistiu O Iluminado e for assistir Doutor Sono, você pode até entender o filme individual, mas você não vai pegar nenhuma das referências. Eu acho massa que quando você já assistiu a obra anterior, você comece a identificar todos os pontos. Eu lembro daquela cena ali. Olha aquela ali. Ah, então foi por isso. Cara, você lembra? Gente, a melhor coisa é você conseguir pegar todas as referências do filme. E o McGregor é o grande protagonista que dá vida ao Dan Torrance. Eu acho esse ator maravilhoso. Eu já vi vários filmes dele. E aqui a gente vê algo que nós não vimos no filme do Stanley Kubrick, que é a construção do personagem dele. Como que o Dan Torrance foi seguindo essa linha de narrativa desde o que aconteceu lá no Hotel Overlook para agora no filme de Doutor Sono. As camadas de crescimento em volta desse personagem foram muito bem feitas. Algo que a gente não viu no Jack Nicholson. Outro grande destaque é a Rebecca Ferguson. Gente, ela está muito, muito, muito boa como a vilã Rose Cartola. Ela faz parte de uma seita de um pessoal que o filme não deixa claro o que de fato essa organização são. Obviamente não são humanos. Mas o que a gente sabe é que eles se alimentam do vapor daquelas crianças que são iluminadas. A menininha principal que faz a Abra, ela é um acerto muito forte do filme. Porque a gente se simpatiza com ela desde o primeiro momento. E eu acho legal essa conexão que ela e o Dan fazem no filme de maneira telepática. Eu acho engraçado isso porque eles não se conhecem pessoalmente. Eles se conheceram através do poder da iluminação deles. A fotografia do filme está ok. É bem convidativa. É um filme assim que por mais que seja longo, ele não abusou de efeitos especiais escancarados. Tem alguns efeitos especiais ali que convencem. É um filme que inquietante em alguns momentos. Várias cenas eu fiquei arrepiado. Não é aquele filme de te assustar, de te fazer dar pulos da poltrona. Então o filme funciona através da proposta que ele veio trazer. Não é um filme para qualquer pessoa. Porque tem muitas referências do universo de O Iluminado. E você precisa ter uma certa paciência para conseguir levar o filme até o final. Então é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Doutor Sono. Nota 8,5. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário se você já assistiu o filme. Se você não assistiu, mas corre lá para o cinema. Tira suas próprias conclusões. E é isso aí galera. Um beijão. E até a próxima.